Esses tempos atrás veio um inscrito conversar comigo e fazer uma pergunta de quanto a Shinerai Jet precisa fazer o motor Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso e vou mostrar o que aconteceu comigo sobre essa questão do motor da Shinerai Mas antes, salva a mim, esse é mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ Hoje é o seguinte, vou falar então um pouco do motor da minha Shinerai E vou explicar algumas coisas para vocês que vai ser bem legal essa explicação Essa é a minha Shinerai, essa é a minha moto que vocês vêm acompanhando aqui no canal Totalmente modificada a seleção, na época que estava tendo a Copa do Mundo, eu fiz essa modificação nela Mas enfim, vamos para o vídeo, vocês me perguntam muito em questão do motor da Shinerai Com quantos mil km o motor vai ter que ser feito, como assim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer Mas basicamente, eu vou explicar um pouco do porquê eu tive que fazer o motor Que ano que eu comprei, eu vou explicar bonitinho para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, fechou? Lembrando, essa pergunta aí foi de um inscrito aqui no canal Então, mano, comenta aí algo que você tem alguma dúvida Que se for muito interessante, se for algo mais específico Eu vou fazer um vídeo ou se não eu vou somente responder bonitinho para vocês Vou deixar o like, vou deixar o coraçãozinho E é bem importante o seu comentário, então comente aí, fechou? E também, se você não é inscrito, vem fazer parte, sai vídeo todo dia, meio dia aqui no canal Todo dia é um conteúdo diferenciado aqui, que eu tenho certeza, mano, que você vai gostar A Suzy gosta Então, bora lá, rapaziada, bora para o conteúdo E é o seguinte Bom, rapaziada, para quem não sabe, eu tenho essa Shinerai aqui Vai fazer uns dois anos já, para três, rapaziada É uma moto que eu peguei 0km lá na Shinerai, tá ligado? 0km E aí eu peguei na intenção de trabalhar como motoboy com ela, tá ligado? Então eu rodei, mano, um bom tempo como motoboy Creio que um ano eu rodei como motoboy E atualmente, rapaziada, ela está com nada mais, nada menos que 30.000 km rodado Acabou de dar praticamente 30.000 km rodado Então é uma Shinerai que já está bem, bem usada, rapaziada Bem mesmo, porque normalmente Shinerai roda bastante, tá ligado? Para quem não sabe, foi a minha primeira moto Então a primeira coisa que eu fiz, quando eu comprei ela, foi comprar o CDI Multiscan Aí que veio a cagada Não em si pelo CDI, porque o CDI Multiscan, ele ajuda a preservar seu motor E também, podemos dizer, dar um pouco mais de potência Então não é culpa do CDI, fechou? E não também é culpa da marca Shinerai em si Mas sim por minha responsabilidade Porque eu fiz a cagada, tá ligado? Que basicamente foi, rapaziada Que basicamente foi eu cortar de giro Mano, estava emocionadão, né? Nunca tive uma moto que cortava de giro Depois que eu comprei o CDI Multiscan Gravei vários vídeos cortando de giro com a Shinerai E mano, todo mundo sabe que a marca Shinerai tem um motor dela que Se você não cuidar certinho Ela vai estragar com mais facilidade, tá ligado? Então foi uma cagada minha que eu cortava de giro, cortava de giro, cortava de giro Eu acelerava, fazer os vídeos acelerando pra cortando de giro E foi esse um dos motivos que fez com que o motor zoasse Eu não lembro se foi só esse motivo Ou se foi porque baixou o óleo e eu não vi, tá ligado? Porque eu lembrei que eu já fiz um vídeo relacionado ao motor da Shinerai Porque eu tive que fazer o motor E eu lembro de ter falado alguma coisa do óleo Mas agora eu não lembro, tá ligado? Então em si não foi culpa do CDI Multiscan Mas sim por minha culpa de ter que ficar cortando de giro o tempo todo Mas Joe, uma Shinerai, quanto tempo que ela vai durar pra fazer o motor? Creio eu, rapaziada, de verdade, creio eu Posso estar falando merda aqui Mas uns 70, uns 75 mil camis rodados Você já vai precisar fazer o motor Creio eu, tá? É em média, rapaziada, é em média das motos Independente da marca, do modelo Principalmente motos de base de cindade Se você roda muito Quando chega aos 100, 110 mil camis rodados Você já tem que fazer o motor, tá ligado? É normalmente isso Quando você compra uma 150, uma 160 Às vezes a 160 com menos do que isso Você já precisa abrir o motor Porque ela tem aquele problema de válvulas Você tem que abrir pra regular a válvula e tal Então, mano Vai depender muito do seu uso Do jeito que você anda Se você anda que nem um tiozão, mano Às vezes a moto chega até 140 mil camis rodados Sem precisar fazer o motor Que é no caso da moto do meu primo A 125 Ele nunca fez o motor Há um ano, a moto é uma 125 Ano 2000 E só agora, mano Depois Quantos mil camis rodados Ele foi fazer o motor, tá ligado? Então vai depender muito do seu uso Se você é um molecão Em que acelera, corta de giro A útil do seu motor Vai estar mais Mas podemos dizer Mais gasta, tá ligado? Mas também vai depender também Muito isso Eu vejo muito cara Que tem 160 e corta de giro Pra caramba E a moto tá intacta Mas você tá ligado Que ele cuida Vai, abre o motor Regula a válvula Troca óleo Coloca óleo Muito bom Então vai Tudo isso, mano Vai fazer diferença Na questão de Quando você vai precisar Fazer o motor, tá ligado? Uma dica que eu dou pra vocês Rapaziada Vou te dar Vou dar pra vocês Três dicas Não corte tanto de giro Se você, no caso Você colocar Se ele é muito escuro Tá ligado? Preserve o motor disso Dessa moto Não corta tanto de giro Segundo Coloque um óleo De qualidade Que óleo que eu recomendo? Mobil Certo? Eu sei que tem Motul Tem outras marcas Porém, Mobil Eu acho que é um Óleo muito ótimo E de custo-benefício Tá ligado? Não é um óleo tão caro Principalmente se você vai rodar Muito com a moto Como motoboy Tá ligado? Não tem como você colocar Motul o tempo todo Beleza? Então, mano Segunda dica aí Óleo bom E terceira dica Rapaziada Espere o motor Subir o óleo Antes de você sair Com ele Pra quem não sabe Rapaziada O motor Exemplo Você andou o dia todo Guardou a moto No dia seguinte O óleo não vai estar Mais no motor Tá ligado? Ele vai estar Tudo baixo Lá no kart Tá ligado? E se você ligar E já sair O óleo Ele demora um pouco Tipo, demora Uns minutinhos Acho que em questão de segundo Ele demora Pra subir Tá ligado? Pra lubrificar todo o motor Então, uma dica aí Espera Antes de sair com a sua moto Espera pelo menos um minuto Pra o óleo Subir no motor Lubrificar bonitinho E você não ter O desgaste no motor Tá ligado? Então, essa é a terceira dica E já vou Mano, vou passar a última dica Muito importante também Sempre fica atento A troca de óleo Tá ligado? Troca a cada mil km Eu sei que tem muita pessoa Falando em questão Que troca a cada 2 mil Troca a cada 5 mil Já vi até mecânico Falando sobre isso Só que não, rapaziada É a cada mil km só Não confia nesse público Que fala pra trocar a cada 2, 5 Se for o motor Você pode trocar a cada 2 Se eu não me engano 2,5 Alguma coisa assim Mas Outras marcas Outros óleos É a cada mil só Fechou? A cada mil Beleza? Então, rapaziada Basicamente é isso Esse são Passei até dica Eu era pra passar uma informação Mas passei até dica Então deixa o seu like Fechou? Então, basicamente é isso Queria gravar esse vídeo Pra falar pra vocês Que eu sei que tem muita pessoa Em dúvida, né, mano Quer comprar uma chineira Mas não sabe Se o motor vai durar Se o motor é de papel Tá ligado? Mas fica tranquilo Que é um motor bom É um motor que sim Você precisa ter um cuidado maior Tá ligado? Mano, você está ligado Peça é cara Não é essa questão também Marca chinesa Mas fora isso É tranquilo Beleza? Então é isso Vou finalizar mais esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Valeu E até o próximo 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 E até o próximo